Então, nessa aula, o que eu preparei foi uma revisão da teoria que a gente viu nessa aula, nesse segundo bloco do curso, e eu fiquei impressionado que é bastante coisa, a gente viu bastante coisa, então são vários slides aqui, mas a ideia seria passar por eles mais ou menos rápido, não vou me ater, é mais para a gente lembrar as coisas que a gente viu. E aí, nos exercícios, conforme for necessário, a gente revê um pouco a teoria. Um dos alunos me pediu eu falar um pouquinho mais do princípio de incerteza, então eu vou tentar retomar um pouco essa ideia, falar um pouquinho mais, inclusive um dos problemas da lista, que eu acho que é o oitavo problema da quarta lista, ele trata de uma versão do princípio de incerteza que envolve energia e tempo, que eu acabei não falando durante a aula, então eu vou falar hoje, porque é uma coisa um pouquinho mais delicada, mas eu vou explicar qual que é a ideia desse princípio e por que ele é um pouco mais complicado que o princípio de posição e momento. Enfim, então deixa eu começar aqui, então eu vou dar uma repassada bem rápida com esses conceitos de representação de partículas através de ondas, princípio de incerteza e os modelos atômicos, aí a gente vai para os exercícios. Deixa eu ver aqui se eu consigo reduzir. Então vamos lá, como que a gente começou essa coisa toda? Toda essa história de torno de mecânica quântica começa basicamente com a hipótese de Planck, que vai explicar a radiação de corpo negro, onde ele quantiza a radiação eletromagnética. Diz que ondas eletromagnéticas com certas frequências e comprimentos de onda estariam associadas a uma partícula que é o fóton, de energia H-ni e momento H sobre 9. Então o De Bruyne generaliza essas ideias e diz que na verdade o que vale para o fóton vale para toda partícula. Então toda partícula que tem uma certa energia em um certo momento tem associada a ela uma onda, com frequência Ni igual a E sobre H e λ igual a H sobre P. Então H é a constante de Planck, que é muito pequena, é da ordem de 10 a menos 34 Joules vezes segundo. A unidade da constante de Planck é a energia vezes tempo, Joules vezes segundo. E a partir daí começa a se estudar interferência de partículas através de suas representações ondulatórias. Então como, por exemplo, o elétron é uma onda, ele deve interferir com a onda de outros elétrons ou eventualmente com a onda dele mesmo, num experimento de fenda adulto. Então a gente olhou, por exemplo, o que acontece quando duas ondas transversais se encontram. A gente mostrou que a soma dessas ondas tem propriedades onde aparecem linhas de interferência construtiva e linhas de interferência destrutiva. E isso pode ser representado dessa forma. Então você tem uma onda vindo da esquerda, uma onda subindo. E quando essas ondas se interferem, aparecem essas diagonais onde a amplitude da onda é muito alta, é o dobro da amplitude original, e linhas intermediárias onde a amplitude é zero. Então se aqui fossem ondas de água, nessa linha contilhada a água está sempre horizontal e nas linhas cheias a água está subindo e descendo com a amplitude duas vezes a amplitude original. Então uma observação dessas ondas no anteparo viria então regiões de alta intensidade e regiões de intensidade nula, que são essas franjas interferências. Então essas ideias foram aplicadas para... Essas ideias são naturais para ondas, mas para partículas parecerem estranhas, mas de fato elas foram confirmadas. Então se você faz espalhamento de elétrons por um cristal, então interpretando a partícula como onda, então você tem ondas que se refletem no primeiro plano do cristal, ondas que penetram no cristal vão se refletir só no segundo plano, e a onda que foi para o plano de baixo, ela tem que percorrer um caminho maior antes de entrar em fase com a onda que refletiu no primeiro plano. Essa diferença de caminho ótico, de quanto a mais ela percorreu, que é 2D seno de teta, quando isso for um múltiplo do comprimento de onda, elas voltam a estar em fase na saída, então você tem as interferências construtivas, fora disso as interferências destrutivas. Então isso foi verificado em experimentos, você tem feixes de elétrons atingindo um cristal, e a gente mede a corrente elétrica que é refletida há vários ângulos, e de fato foi visto que isso não era uniforme, e os ângulos de maior corrente correspondiam de fato ao ângulo de interferência construtiva. Então isso vai solidificando essa ideia de que partículas também possuem uma representação ondulatória. Por favor me interrompa, a qualquer momento que vocês queiram lembrar de algum detalhe, um pouco mais de informação, a gente pode parar, não tem problema. Então, aqui aparece também essa interpretação de Copenhagen, sobre o que significa, qual é a interpretação dessa onda associada à partícula, então ela vem novamente da luz, então a onda associada ao fóton é o campo elétrico, e a intensidade da luz é o quadrado do campo elétrico, uma média dessa, o campo está sempre oscilando, então você faz uma média temporal, e isso vai te dar a intensidade da luz, que estaria associado ao número de fótons numa certa região do espaço. Para partículas, então, pensou-se que o quadrado da função de onda estaria associada a essa intensidade, e quando você tem uma só partícula, a intensidade, na verdade, representa a probabilidade de você ter a partícula naquela posição, no instante de tempo. Aqui, o experimento, então, é importante nessa... Eu vou voltar a falar um pouquinho disso aqui, quando eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, não, a revisão vai ser rapidinha, vai ser exercício, essa revisão vai acabar rápido, eu vou passar rapidinho por isso aqui, e já vai fazer exercício, só quero dar uma repassada rápida aqui, mas é basicamente exercício, sim. Isso aqui é só para a gente lembrar da matéria. Então, a gente viu o experimento da fenda dupla, que se a gente entender isso aqui como ondas, a gente vai ver aquelas interferências que a gente discutiu, e, na verdade, o que aparece, o que você vê é que, mesmo fazendo isso com partículas, você observa também a interferência. Então, mesmo fazendo a experiência com um elétron de cada vez, se você deixar vários elétrons passarem na fenda, você observa as franjas interferências. Aí vem o princípio de incerteza de Heisenberg, que é uma coisa importante, e a ideia é o seguinte, quando você tem, por exemplo, uma onda desse tipo, você pergunta, onde é que está a onda? Onde está essa onda? Ora, essa pergunta não tem muito sentido, porque a onda é esparramada. Então, se você perguntar, onde está essa onda? Você fala, ela está por aqui, ela está entre menos 3 e 3. Então, existe, naturalmente, uma incerteza na localização de uma onda. Então, uma onda sonora, você toca uma nota do piano, perguntar, em que momento a nota foi tocada? Ela tem uma duração. Então, você tem uma incerteza nessa duração da nota de piano. Então, existe uma incerteza natural na posição da onda, e associada a ela, existe uma incerteza no momento. Porque, para criar uma onda desse tipo, você precisa combinar ondas de vários momentos. Então, a gente deu uma olhada nisso. Então, primeiro, essas ondas que se movimentam. Então, você tem uma onda desse tipo. Se você olhar como que a crista da onda está andando, a crista da onda se move com velocidade V sobre 2, que é a mesma coisa que ω sobre K. Mas, quando você constrói um pacote de ondas, então, você combina várias dessas ondas para ter uma representação mais localizada, ou como uma soma, ou como uma integral, o que você vê é que a velocidade com que esse grupo de ondas anda, que é chamado de velocidade de grupo, é, na verdade, dωdk, não ω sobre K, e isso dá a velocidade da partícula corretamente que a gente esperaria. Então, novamente, aqui, a gente tem, por exemplo, nesse exemplo do pacote gaussiano, a gente combina ondas que estão centradas em um certo momento K0, com uma certa largura Δk, e isso vai implicar uma função de onda localizada numa largura Δx, tal que Δx vezes Δk mais a ordem de H cortado sobre 2, Δx, Δp, que é a ordem de H cortado sobre 2. Certo? Aqui está a probabilidade. E aí, em seguida, nós passamos para os modelos atômicos, modelo de Thomson, um núcleo grande, modelo de Rutherford, núcleo concentrado, demos uma olhada nesse cálculo da seção de choque, que é quantas partículas espalham a um certo ângulo para confirmar que o núcleo atômico de fato era pequeno. Isso aí, então, estabeleceu o átomo como ser uma coisa grandona, mas com um núcleo bem pequenininho localizado no centro. E, finalmente, os postulados de Bohr, que tentam, então, finalmente explicar as linhas espectrais. Então, ele fala que as órbitas são circulares, a energia é conservada e o momento angular é quantizado, de forma que a onda se encaixe na órbita de maneira perfeita. Isso, então, vai quantizar os raios atômicos, as velocidades dos elétrons nessas órbitas quantizadas e as energias das órbitas. E aí, as transições de energias, as linhas espectrais, vão ser dadas por emissões ou absorções do elétron conforme ele faz as transições entre essas linhas. E, finalmente, a gente viu essa generalização, então, dessa regra de quantização do momento angular para sistemas gerais. Então, como ponto de sistema periódico, a gente pode quantizar em fundo que a integral de P escalar de Q seja um múltiplo de H cortado. Então, se a gente tem uma dimensão, só vai ter um número quântico, se a gente está em duas dimensões, vão ter dois números quânticos, e assim por diante. Então, a quantidade de números quânticos que descreve o sistema vai estar associada à dimensionalidade do problema que a gente está tratando. Então, essa aqui é a revisão relâmpago dessas coisas todas. E agora, então, é ir para exercícios para a gente praticar um pouco dessa teoria. antes de eu começar, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram discutir dentro dessa teoria? Ok. Então, eu acho que a gente pode ir direto para os exercícios. Eu separei aqui quatro exercícios da lista 4 e três da lista 5. Não sei se vai dar para fazer tudo hoje, provavelmente não, mesmo porque a minha digitalização aqui vai ser meio lenta. Então, deixa eu interromper essa apresentação e abrir a tela de desenho. Oi? Está baixinho, mas estou escutando. Fala. eu fiquei em dúvida. Então, aquela integral ali de Somersfield, de onde que ele tirou aquilo? Ah, tá bom. Deixa eu voltar rapidamente naquilo. a gente já continua. Então, essa integral, de onde que ele vai tirar? a ideia do Bohr, de quantizar o movimento, foi essa ideia de você ter a interferência construtiva da onda na órbita. Então, se a onda, o comprimento da órbita seria dois piers, se você consegue encaixar n comprimentos de onda ali, você teria uma onda estacionária. ela dá a volta e se repete. Você tem sempre a mesma coisa. E o momento angular, ele é, no exemplo que nós demos, deixa eu rapidamente, deixa eu só abrir aqui um outro slide só para a gente lembrar disso aqui. 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 A ideia do porquê que, de onde veio isso? Então, eu acho que a origem dessa coisa tem duas coisas importantes. Você vê que o H cortado, ele tem dimensão de energia de existência. Se você pegar essa integral aqui, P vezes um dx, o P tem dimensão de velocidade, massa vezes velocidade. Então, é massa, velocidade. Essa posição, se você dividir por um tempo e multiplicar por um tempo, dx sobre um t seria outra velocidade. Então, massa vezes velocidade ao quadrado é energia, vezes um tempo, é energia vezes tempo. Então, P vezes x tem a dimensão correta da constante de Planck, que é a mesma coisa que energia vezes tempo. E quando você faz o movimento, quando você trata do movimento circular, você vê que, como R é constante, R ponto é zero, não existe momento na direção radial, e o momento na direção angular angular é o próprio momento angular. Então, essa integral de P, Φ, é o 2πl, que é o que o Planck quantizou, o Bohr quantizou. Então, o que o Bohr está quantizando é a integral de P, B, Q, na direção angular. Então, isso aqui, eu acho que, suscitou essa ideia de estender isso para qualquer dimensão. Mas, novamente, é um chute, isso aqui não é uma teoria, você não deduziu isso de lugar nenhum, você fez essa hipótese, viu que ela recobra a ideia do Bohr que deu certo, e vê se ela funciona para outros sistemas. É basicamente isso, não tem teoria aqui por trás disso. Então, a gente vê que isso aqui funciona para o estado harmônico, eu esqueci de corrigir o ômega aqui, para cortar o ômega. Funciona para o estado harmônico e funciona para outras coisas, mas, novamente, isso não é exato. Quando você compara as energias que você obtém aqui com as energias reais de experimento, você vê que não é correto, não é isso ainda que a gente quer. Beleza, professor, agora? Obrigado. Nada. Então, tá. Então, deixa eu passar para cá, deixa eu trazer minha mesinha aqui. Então, deixa eu começar com um dos problemas que a gente viu, é o problema 8 da lista 4, que ele envolve o princípio de incerteza. Por alguma maneira, minha lista não está aparecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo, só um segundo, deixa eu abrir a lista. para eu poder ler o problema direitinho. Lista 4. Lista 4. Lista 4. tem um núcleo que está no estado excitado, ele vai decair e vai emitir um fóton. Esse fóton deveria ter uma energia que é da ordem, da diferença de energia do estado que ele está, do estado onde ele vai decair. Mas ele pergunta qual que é a incerteza na energia do raio grama. Então, esse foi um problema que eu acabei não discutindo muito, que eu vou aproveitar para discutir com vocês aqui. Então, esse é um princípio de energia diferente que diz o seguinte, que delta E delta T é também maior ou igual que H cortado sobre 2. E isso vem do princípio de certeza delta X, delta P maior ou igual que H cortado sobre 2. Tem uma diferença crucial entre as duas coisas que é que o X e P, quando nós formos desenvolver a teoria quântica, eles vão ser descritos como objetos que nós vamos chamar de operadores. Deixa eu ter uma pergunta aqui. Enquanto que tempo não é operador, tempo é uma variável, é um parâmetro do sistema, o tempo é sempre tratado de forma diferente. Isso, essa é a problema hoje da lista 4. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todos têm acesso às perguntas aqui, vocês todos estão vendo o que um está perguntando, o que o outro está falando. o que um está falando? é o seguinte, como é que a gente entende esse negócio aqui? Então, imagina que você tem uma partícula representada por uma onda, desse tipo, essa onda está se propagando com uma certa velocidade de V, e a gente quer fazer uma medida da posição dessa partícula, em alguma posição posterior aqui, tem um medidor, e a gente quer medir a posição dessa partícula quando ela passar pelo medidor. Então, primeiro, quanto tempo vai demorar para eu fazer essa medida? Então, isso tem a ver com a pergunta, onde está a partícula? A partícula está onde? Onde está essa onda? Ela está por aqui, eu não sei exatamente onde ela está. Então, o tempo que eu posso estimar no processo de medida é o tempo que esse cara aqui, então, vamos supor que ele tem uma largura aqui, delta X, então, essa incerteza na posição da partícula, e o tempo que ela vai demorar para passar pelo detetor, então, para eu fazer a minha medida, que vai ser meu delta T, vai ser delta X sobre V. é o tempo que esse comprimento delta X demora para passar pelo detetor. Então, isso é uma estimativa da duração da minha medida. E, por outro lado, eu vou ter aqui um, como eu tenho um delta X, eu tenho um delta P, então, a energia dessa partícula também não está muito bem definida. Então, o erro que eu tenho na determinação da energia dessa partícula, eu posso estimar da seguinte maneira. Ora, é alguma coisa entre a energia P2 sobre 2M, mas eu posso ter um P mais delta P dividido por 2, esse é o, vamos dizer assim, o maior valor do momento, menos o menor valor que eu teria, que seria P menos delta P sobre 2. Então, nesse intervalo de energias, está a energia da partícula da partícula e o erro é essa diferença. Então, quanto que dá isso aqui? Então, olha só, P2 sobre 2M mata com P2 sobre 2M. O termo cruzado ele soma, aqui eu vou ter 1 sobre 2M P vezes delta P e esse menos com menos também vai dar mais P sobre 2M P delta P sobre 2M. Então, se eu somar as duas parcelas, eu vou ter um P delta P dividido por M. Eu vou desprezar o termo de delta P ao quadrado, supondo que essas coisas são pequenas. E isso aqui, P sobre M é V. Isso aqui é V delta P. Então, você vê que se você fizer o produto aqui delta E delta P delta E delta P o V cancela isso da delta X delta P que, portanto, então é maior ou igual que H cortado sobre 2. Então, essa é assim, seria uma dedução meio um tanto fajuta, eu diria, porque essas coisas têm uma implicação um pouco mais profunda desse princípio de incerteza. Mas o que, a ideia é o seguinte, se você tem uma partícula num estado, imagina por exemplo um átomo de Bohr, então você tem todos aqueles níveis de energia. Se você tem o elétron em um nível de energia bem determinado, o elétron está no terceiro nível de energia. Então, a energia dele é bem definida, delta E é zero, e, portanto, o delta T é infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partícula vai ficar nesse nível de energia para sempre, ele é um nível estacionário, ele não sai desse nível nunca. Agora, se você fala, eu tenho um elétron no átomo, onde ele tem 80% de probabilidade de estar no nível n igual a 3 e 20% de probabilidade de estar no nível n igual a 4. Então, existe um erro na determinação de energia, não sei exatamente onde ela está, e, portanto, esse estado da partícula, que é uma combinação de níveis distintos, vai ter uma vida média, então, ele vai decair desse estado, e o tempo que ele vai durar nesse estado é H cortado sobre 2 dividido pelo delta E, que é o erro na energia. Então, essa é a ideia desse princípio de incerteza. Então, no problema 8, ele fala, ele dá a vida média, 10 a menos 2 de segundos, e pede qual que é a incerteza na energia do raio gama emitido. Então, é só aplicar isso aqui diretamente, então, o delta E vai ser H cortado sobre 2, H cortado é da ordem de 10 a menos 34, dividido por 2, dividido pelo delta E, então, é 10 a 12, já dividindo, então, isso aqui vai dar 10 a menos, 22. É ponto 5, 10 a menos 22. Então, esse é o delta E, essa incerteza energia do fome. Então, é um problema bem simples, mas a ideia por trás dele não é tão simples assim, tá? Mas, eu acho que a melhor maneira de pensar nisso aqui é em termos de níveis de energia, né? Então, se você está no nível de energia, a sua energia é muito bem definida e, portanto, o delta T infinito, você não sai daquele nível. Ou, se você está numa combinação de níveis, tem um delta E, tem um delta T. tudo bem? Então, isso aqui, deixa eu registrar isso aqui, então, isso aqui é... eu não entendi muito bem qual a relação do delta T, se ele é o intervalo de tempo ou uma incerteza associada à medição do tempo. O delta T? Então, isso varia de exemplo para exemplo, por isso que esse princípio de incerteza, ele é uma coisa assim, que, quando a gente fala em duração de um estado, então, veja só, esse estado que nós estamos representando aqui, ele não tem uma energia bem definida, certo? Ele é uma combinação, se ele tivesse uma onda perfeita, um poceno de Kx menos do omega T, eu teria uma energia bem definida, que seria H cortado com 2 sobre 2M. Para eu montar um estado de esquema, eu combinei várias energias, então, eu não sei a energia da partícula com precisão. Não existe um erro na energia da partícula que vem de um erro na determinação do momento. Então, esse erro na determinação do momento, ele está associado a um erro na determinação da posição, que é a extensão do pacote de ondas que a gente fez. Agora, esse delta T aqui, eu acho que, num exemplo de partícula livre, a gente pode, acho que a melhor maneira de pensar aqui é realmente na duração de uma medida. se você for fazer qualquer medida sobre essa partícula, como ela está esparramada, você não sabe onde ela está, a sua medida não pode ocorrer instantaneamente, porque a partícula tem que passar pelo detetor. Então, a passagem da partícula pelo detetor demora um tempo. E esse tempo de medida tem a ver com a extensão da partícula e isso está associado ao erro da energia, porque o erro da energia tem a ver com o erro do momento. Então, é tudo aqui, na verdade, isso que a gente está dizendo é uma outra versão disso daqui. Mas, nesses problemas de átomo, você pode fazer a seguinte pergunta, você prepara que você pega um elétron e coloca num estado excitado do átomo de hidrogênio. Então, ele vai estar nesse estado com energia bem definida, portanto, esse é um estado espacionário, o que implica que o delta T associado a ele é infinito. Então, isso é uma outra forma de usar o princípio de incerteza. Então, quando você tem elétron e você não sabe exatamente onde ele está, você tem, então, naturalmente no átomo um delta E e o delta T que vem aqui está associado então à duração desse estado. Esse estado vai decair e o tempo que ele vai demorar para decair pode ser estimado dessa forma. Nós vamos voltar a ver isso aqui. Durante as aulas eu nem insisti muito nisso porque é difícil interpretar isso dessa forma. Não sei que tem diferentes maneiras de olhar para esse delta E, delta T. Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Acho que talvez uma maneira um pouco mais segura. O que isso quer dizer? Tudo bem? Tudo certo, professor. Legal. Então, deixa eu passar para um fazer uma folha nova aqui. O problema 9 da lista 4 que também tem a ver com o princípio de incerteza. O problema 9 é para a gente estimar a energia do estado fundamental do oscilador harmônico usando como base o princípio de incerteza. a ideia aqui é a seguinte. Se você tem a energia do oceano harmônico, ela depende da sua posição e do seu momento. Ela pode ser escrita dessa forma. Em vez de mv2 sobre 2, a gente escreve em termos do momento. P2 sobre 2m mais kx2 sobre 2. Eu vou usar o k em termos da frequência que eu acho mais legal. o omega é a raiz de k sobre 2m. Então, qual é a energia do estado fundamental de um oscilador harmônico clássico? É quando ele tem x igual a 0 e p igual a 0. Então, isso aqui dá energia a 0 e para isso eu tenho que ter tanto a posição quanto o momento perfeitamente indefinidos e ambos iguais a 0. Na mecânica quântica isso não é possível. Então, eu não posso determinar o x e o p com precisão absoluta justamente porque a partícula é descrita por uma onda. A onda tem uma certa largura que tem a ver com quantas ondas eu usei para descrever aquele pacote. Qual foi a combinação de ondas que eu usei. Então, isso não é possível. Então, o que eu posso fazer assim de forma qualitativa então usando o princípio de incerteza para estimar isso daqui. Então, eu vou usar o princípio de incerteza no seu melhor que é Δx, Δp igual H cortado sobre 2 e eu vou falar o seguinte, olha, a energia da partícula então, como eu não sei onde é que ela está ela está perto e ela está em algum lugar próxima do zero mas com um erro Δx em algum lugar Δx em volta do zero e o momento também em volta do zero mas em algum lugar com erro Δp. Então, eu poderia escrever que a energia dessa partícula no estado fundamental é Δp sobre 2m porque o momento é P mais Δp seria o erro mas P é zero o centro é zero então ela está em torno do zero tanto no momento quanto na posição. Δx ao quadrado sobre 2 e como eu quero usar o princípio em certeza no seu melhor da menor maneira possível eu posso substituir por exemplo Δp Δp vai estar ligado com Δx por isso aqui Δp então H cortado sobre 2 Δx então se eu substituir isso aqui vai estar H2 vai ter um 4 aqui com esse 2 vai dar um 8 N Δx ao quadrado mais N ao menos 2 Δx ao quadrado sobre 2 então você vê a energia quando eu faço isso ela é uma função do Δx então ela depende desse Δx que eu não sei o que que é mas se eu fizer um deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um se eu desenhar a energia em função de Δx então eu coloco aqui Δx então eu vejo quando Δx for zero isso vai a zero mas isso vai para infinito então a energia vai para infinito quando Δx é zero e quando Δx vai para infinito isso vai a zero mas isso vai para infinito então essa energia tem uma cara assim ela vai para infinito aqui sobe e vai para cá e existe um valor aqui Δx mínimo que vai te dar a menor energia possível eu vou chamar então da energia do estado fundamental então o melhor que eu posso fazer como um oscilador harmônico satisfazendo o princípio da incerteza da melhor forma possível e dentro disso vendo qual que é a menor energia que eu posso ter é E zero então eu vou ter que achar esse ponto de mínimo fazer d e d Δx igual a zero achar o Δxm achado o Δxm eu substituo aqui de volta para ver quem quer o exemplo então vamos fazer isso aqui deixa eu mudar aqui de cor então se eu calcular então qual que é o mínimo então eu vou fazer d e d Δx e vou igualar isso aqui a zero então eu vou ter então o primeiro termo tem Δx a menos 2 então dá o menos 2 Δx a menos 3 então o 2 o 2 vai cancelar um 4 aqui e vai ficar Δx ao cubo certo e o outro termo eu derivo também vai ficar nω2 Δx então igual isso aqui a zero e resolvo por Δx então vai ficar Δx a quarta igual a h2 sobre 4m2 h2 h2 sobre 4m2 h2 e portanto Δx ao quadrado eu vou tirar uma raiz só porque ele vai entrar ao quadrado ali na fórmula então basta o Δx ao quadrado h cortado sobre 2m h2 certo? então esse é o Δx mínimo então um ninho aqui e eu vou agora substituir esse cara lá para ver que energia que dá vou tentar fazer aqui mesmo para a gente poder não perder as as equações fazer aqui embaixo então o E0 vai ficar então h2 sobre 8m e eu vou multiplicar pelo inverso daquele Δx então eu vou ficar um 2m ω sobre h por tado mais m ω2 sobre 2 Δx ao quadrado então você vê aqui a massa cancela um dos h cortados cancela então fica h cortado ω sobre 4 no primeiro termo e no segundo termo também corta um n fica um 4 embaixo corta um ω dá outro h cortado ω sobre 4 que dá então h cortado ω a graça sobre isso então isso aqui é acontece de dar o resultado exato então você tem esse truque essa estimativa da energia da energia do estado fundamental usando essas ideias de princípio de certeza tudo bem? você vê a gente pode fazer algo bem parecido para estimar a energia do estado fundamental de uma partícula que estava em uma caixa naquele poço de potencial de largura A a gente pode usar essa mesma ideia vamos fazer isso aqui isso não é um problema da lista mas é tão parecido com esse que é vale a pena fazer rapidinho você tem um poço de potencial vou colocar aqui de zero até A então potencial infinito fora zero aqui dentro e você quer estimar então você tem uma partícula aqui dentro qual que seria uma estimativa da energia do estado fundamental então aqui a energia é P2 sobre 2M eu posso falar olha a partícula eu não sei exatamente onde ela está mas eu sei que ela está presa aqui dentro então uma estimativa para o meu erro é o próprio tamanho da caixa delta X igual a A então o delta P associado seria H cortado sobre 2A que é o 2 delta X e portanto a energia do estado fundamental é esse delta P ao quadrado sobre 2M é a menor energia que eu posso ter então seria H2 sobre 4A2 sobre 2M então o que daria H2 sobre 8M A2 então seria uma maneira de estimar essas energias e a gente vê que a gente pega a ordem de grandeza correta o H cortado ao quadrado 1 sobre a quadrada 1 sobre a massa o fator numérico não necessariamente vai bater com o que a gente calculou na aula passada mas dá uma boa estimativa então essa aqui é a ideia de usar esse princípio de incerteza e isso a gente consegue fazer isso para o estado fundamental a gente consegue estender isso para outros estados excitados legal então vamos fazer agora o problema 10 que é o problema do menino que joga uma bolinha para tentar acertar 4.10 que é o seguinte você tem você quer soltar uma bolinha de uma altura H e aqui no chão você quer atingir uma caçapa que tem aqui embaixo bem embaixo da posição inicial da bolinha vamos chamar isso aqui de eixo X em X igual a 0 então essa aqui é uma altura da bolinha H e a gente quer saber qual que é o que acontece se eu usar o princípio de incerteza qual que é o erro que eu vou ter na determinação da posição X da bolinha quando ela atingir o sol para ver se eu vou conseguir acertar ou não a caçar então qual que é o problema aqui então eu tenho eu tenho um movimento na direção Y que é de queda livre e eu vou ter um movimento na direção X que classicamente eu gostaria de fazer assim qual que seria a solução clássica eu teria X0 igual a V0 igual a 0 Y0 igual a H e VY0 igual a 0 isso aqui seria VX0 certo? então nessas condições não há movimento na direção X ela cai retinho e acerta aqui o problema novamente é que essa condição aqui não pode ser satisfeita na mecânica quântica você não pode ter o X e o momento com precisão absoluta o mesmo acontece na direção Y certo? eu não posso ter a posição H e velocidade 0 no entanto eu não vou levar em conta o princípio de incerteza na direção Y eu já vou explicar porque daqui a pouquinho então na direção Y qual que é o movimento? ele é eu começo em H e eu caio na gravidade certo? então quanto tempo a partícula vai demorar para atingir o solo? então vamos chamar de Tau esse tempo então é quando o Y for 0 então igual isso aqui a 0 e tira esse tempo de queda que vai ser raiz de 2G 2H sobre G então veja só se eu levasse em conta o princípio de incerteza eu teria uma pequena diferença nesse H eu teria um erro na determinação do H e teria uma componente de velocidade inicial pequenininha aqui também no entanto como essas coisas são muito pequenas isso ia afetar o tempo de queda por uma coisa pequena também o tempo de queda seria raiz de 2H sobre G mais alguma coisa que seria pequenininha e eu vou desprezar essa coisa pequenininha o que vai ser importante é esse esse pedaço macroscópico aqui esse tempo global aqui de queda eu sei que vai ter um erro aqui mas a gente vai ver que esse erro vai ser desprezado no entanto na direção X eu não posso fazer isso então na direção X eu vou então escrever que o meu X de T então na verdade ele não está em zero então existe uma posição inicial cujo erro é delta X que está associado com um erro no momento então isso aqui seria mais V vezes T e V T sobre M certo? então vou escrever aqui a velocidade como sendo delta P sobre M então eu tenho um erro na posição tenho um erro no momento na velocidade então eu nunca vou nunca vou cair certinho aqui no zero mas eu vou querer minimizar esse erro da melhor forma que seja então aqui então o que eu vou fazer eu vou usar a relação de incerteza para me livrar do delta P e vou usar como T o tempo de queda para ver como que é onde que eu vou bater depois do tempo de queda então o meu X no tempo tal eu vou escrever como delta X mais então eu tenho T sobre M então T vai ser tal e depois eu substituo pela raiz e o delta P H cortado sobre 2 delta X então aqui novamente eu tenho aquele mesmo problema do oscilador harmônico eu tenho uma função aonde eu vou bater depende do delta X quando delta X vai a zero isso vai para infinito quando delta X vai para infinito isso também vai para infinito então existe um mínimo onde eu minimizo a posição aonde eu vou vou bater aqui no chão certo então a ideia é a mesma eu vou aqui deixa eu mudar então eu vou minimizar esse esse X um DX D delta X isso aqui vai ser 1 mais ops tá eu vou aqui tal H cortado sobre então eu vou derivar vai ficar 2M a derivar de 1 sobre delta X é menos 1 sobre delta X não pode ou ruim a letra aqui desculpe então a gente resolve por delta X então delta X ao quadrado vai ser H cortado tal sobre 2M então delta X é a raiz quadrada disso e a gente substitui ali e tira o valor do do X que seria o menor possível é permitido por princípio de incerteza então o X mínimo seria eu coloco aqui esse delta X H cortado tal sobre 2M mais tal H cortado sobre 2M seria que tal H cortado sobre 2M é um delta X ao quadrado certo? então vai matar com delta X vai dar outro delta X então eu vou ter um fator 2 aqui então vai ser um 2 H cortado sobre 2M e agora eu vou substituir o tal então ele tem uma raiz de tal o tal já é uma raiz então vai ficar 2H sobre G ao quadrado então essa aqui seria a solução do problema é deixa eu ver isso é tudo bem? é então novamente é professor eu não entendi muito bem como você achou que a expressão do X de T ia ser delta X mais VT então aqui assim o movimento é uma bolinha na gravidade então aqui eu tenho a força da gravidade aqui mas na direção X é uma partícula livre então a equação de movimento da partícula livre é só se ela tem uma velocidade estou só supondo aqui que na direção X se eu tivesse uma posição X0 e uma velocidade V0 é só movimento livre X igual a X0 mais V0 que não tem força então nessa direção então a ideia seria então se idealmente a gente faria X0 e V0 igual a 0 X ficar 0 sempre ela cai cai reto mas como a gente tem essa incerteza então tem que levar em conta que esses caras não só eles não são 0 mas eles estão relacionados Diga eu fiquei com dúvida nesse X médio você só somou o delta X por alguma coisa por 2 desculpa fala de novo que está um pouco baixinho você tinha falado que eu fiquei com dúvida na passagem que encontrou o delta X é você que foi para o X médio que você somou isso quer dizer a ideia é assim a partícula imagina que isso aqui é uma partícula que está na direção X ela tem essa representação ondulatória então eu não sei exatamente onde é que ela está onde é que está essa onda ela está aqui próxima do 0 mas ela tem uma incerteza delta X então eu não sei se o X está aqui está aqui está aqui ou está aqui então eu vou pensar assim imagina que a posição inicial é 0 mais delta X então ela está centrada no 0 mas ela pode estar um pouquinho para cá um pouquinho para lá e eu não sei exatamente onde ela está então esse delta X aqui ele está fazendo o papel do X0 então isso aqui é o X0 que pode ser qualquer coisa pode ser qualquer coisa dentro desse intervalo delta X então se você quiser em vez de usar delta X você usa X0 mas o X0 ele é da ordem de delta X portanto o momento associado a essa partícula ele é ele está centrado em 0 essa partícula em média ela está parada mas ela pode ter uma avançada um pouquinho para cá um pouquinho para lá então existe um erro na determinação do momento também então eu poderia escrever isso aqui como X0 mais P0 sobre ele mas esse P0 ele está ligado com o X0 porque isso é o erro isso aqui é uma são estimativas não é não é uma coisa assim perfeita mas a ideia é que não saber onde ela está inicialmente me implique em não saber qual é a velocidade dela também e essas coisas estão inversamente relacionadas pelo princípio de incerteza então para cada X0 eu tenho um você vê eu de fato eu não sei onde ela está então se eu substituir isso aqui por um X0 esse X0 não tem um valor específico querer qualquer coisa dentro do intervalo delta X então isso aqui vai me dar então para cada delta X que eu tenho imagina assim se você fixa um X0 você fala a partícula ela está na posição X0 não dá eu não posso interpretar dessa forma eu nunca posso escrever isso aqui como um X0 e um V0 isso é proibido escrever isso aqui é proibido então eu tenho que fazer estimativas ela está em algum lugar dentro desse delta X a velocidade não é zero está em algum lugar dentro do delta P que é inversamente proporcional ao delta X então dependendo do erro que eu tenho o que quer dizer isso aqui quando eu faço esse gráfico de X de tal em função de delta X e eu tenho essa distribuição o que quer dizer isso? quando eu estou aqui isso quer dizer que a onda representando a partícula ela é bem fininha o delta X é pequeno mas em compensação o delta P vai ser enorme quando eu estou desse lado de cá a onda representando a partícula ela é super espalhada eu tenho um delta X grande e aí o delta P vai ser pequeno então dependendo de como eu construo essa onda eu vou ter então o seu delta X e o delta P associado e isso aqui ser estimativa do meu erro aonde ela vai bater e na verdade o que isso diz é que existe uma construção ideal aqui no meio que tem esse erro aqui que minimiza esse valor de incerteza final tá ok? tá um pouco mais claro? tá ok mas eu fiquei com a dúvida dessa passagem do delta X do X vem ali que você colocou não X não você tomou esse valor aqui então é o XM então exatamente esse valor na verdade isso aqui é delta XM é o delta XM é esse valor aqui esse aqui é o delta XM tá? é o valor para o qual eu tenho o menor X possível tá? então eu derivo isso aqui tá? beleza? então eu estou buscando esse ponto aqui então eu encontro o ponto então tudo isso aqui é o delta XM e uma vez achado o ponto eu tenho que ver qual que é o X associado então esse aqui seria o menor valor possível então eu jogo de volta ah não desculpa eu estou fazendo besteira aqui isso aqui que eu estou calculando embaixo desculpa agora eu vou ver só porque isso aqui não é o delta XM isso aqui é o X de tal calculado no ah tá era minha dúvida ah não desculpa beleza obrigado isso aqui é o valor do X calculado no delta XM isso isso então isso aqui já é o erro que a gente vai obter aqui embaixo é tudo bem? então tá é outro problema que eu queria fazer é pelo menos em parte aqui que ele é um pouco mais complicado é o problema 11 deixa eu só afastar um pouco aqui então o problema 11 é o problema de construir é deixa eu ver aqui deixa eu ver se é o 11 que eu queria fazer mesmo ou ah tá isso então o problema 11 na verdade ele tem várias várias partes aqui né deixa eu não sei dar o 4 não pronto então é para a gente construir funções de onda então combinando várias ondas de momentos K diferentes só que isso aqui está escrito de um jeito um pouquinho distinto do que eu escrevi durante a aula durante as aulas né eu falei que a gente podia combinar ondas diferentes para construir uma função de onda que fosse localizada e a gente podia fazer isso por exemplo desse jeito né você pega é uma onda Kx menos ωp e combina várias delas com pesos diferentes dado por esse A de K então vamos lembrar né esse esse ωp 2π e K é 2π sobre λ que tem a ver com o momento você lembra que λ é H sobre P então isso aqui é H sobre P portanto é P sobre H cortado então K é essencialmente o momento a menos um H cortado então se eu pegar uma onda só dessa eu vou ter uma onda com um momento muito bem definido e ela é um cosseno de Kx menos ωt que se estende de menos a mais infinito é um cosseno infinito para x positivo e x negativo ele não representa uma partícula localizada quando a gente combina vários desses caras então eu vou incluir vários momentos então o momento da partícula vai deixar de ser bem definido porque eu estou combinando vários deles vai ter um erro no momento mas com isso eu vou ganhar uma certeza um pouquinho maior na posição a posição vai estar localizada com um certo erro também que não vai ser mais infinito então essa é a na questão está uma exponencial no lugar do cosseno faz diferença? Exatamente isso eu ia comentar isso agora então por que eu estou usando aqui a exponencial então na verdade a gente vai ver que a equação de Schroeder ela é fundamentalmente complexa tem o i o i aparece explicitamente na equação e essas funções de onda elas também são geralmente funções complexas tanto que a gente vai definir a probabilidade como um módulo ao quadrado delas não só como o quadrado então a gente vai ver que essa forma de escrever as combinações os pacotes de onda em termos exponenciais não só é mais prática como é mais natural dentro da teoria quântica então na verdade eu posso pensar isso aqui eu vou escrever vou pegar a exponencial e aquela forma de cima na verdade é a parte real disso certo então isso aqui agora é complexo então a exponencial é cosseno mais i seno a parte real desse cara é igual a de cima mas como essas funções vão ser complexas é mais fácil escrever dessa forma porque isso aqui é metade do cosseno só só um termo do cosseno é mais fácil de trabalhar com esse formato aqui do que com o formato de cima e vai dar na mesma isso aqui é uma combinação de ondas também esse cara aqui esse exponencial também vai representar uma partícula livre tão bem quanto o cosseno a gente vai entrar nisso já na próxima aula então é uma representação alternativa então essa questão tem duas partes primeiro primeiro como isso aqui eu estou representando uma partícula livre eu já mostrei isso para vocês eu não vou recordar mas vocês podem depois ver o o ômega e o e a frequência o k e o ômega não são independentes essas as relações de Brugli dizem que mi é e sobre h então envolve energia e o λ h sobre p então como aqui envolve o p e a energia é um p quadrado tem uma relação entre o ômega e o k que é vou escrever aqui direto que é essa daqui tem uma resumção independente tudo bem isso aqui vocês querem que eu deduzem de novo essa expressão para para vocês lembrarem é muito sim na verdade vou falar aqui no cantinho só para ficar claro você vê o ômega que é 2p e e e e e sobre h certo a relação de Brugli como e é p2 sobre 2m deixa eu escrever aqui p2 sobre 2m h sobre 2p é um h cortado p2 ficou feio ali e o p dessa outra relação é h cortado k certo então isso aqui é h2 k2 sobre 2m h cortado um h cortado cancela e a gente tem essa relação então aqui então essa integral é uma integral sobre k tanto essa quanto essa onde o ômega também depende de k então a gente tem que substituir isso aqui e integrar sobre k onde todo lugar onde k aparece então uma parte do problema é fazer a integral com um a de k gaussiano então isso aqui é o item c suponha que o a de k tem uma forma gaussiana tem uma expressão aqui que eu vou tentar copiar raiz de delta k tem uma raiz de 2p aqui dentro e uma exponencial menos k menos k0 ao quadrado sobre 4 delta k ao quadrado então aqui o que a gente vai fazer quando substituir esse cara aqui esse a de k ele tem uma forma que é uma gaussiana ela está centrada no momento k0 e tem uma certa largura delta k então nessa combinação de ondas que eu estou fazendo aqui o maior peso vai ser dado para a onda que tem momento k0 onde o a vale 1 conforme eu me afasto de k0 o peso dessas contribuições caem e vai para 0 rapidamente então isso aqui é uma tentativa de eu descrever uma partícula que tem momento médio k0 mas tem um erro na determinação do momento delta k lembra que k é p se o h cortado então quando eu falo k eu estou falando de momento é a menos de uma constante o h cortado então essa partícula vai ter uma certa localização eu espero que ela tenha uma certa localização em x que vai ter a ver com esse erro que eu estou dando no momento a quantidade de ondas a incerteza na determinação do momento da partícula então qual que é a ideia jogar esse k aqui dentro da integral e fazer a integral então eu tenho k menos k0 ao quadrado que vai vir daqui na exponencial tem esse k e tem esses k quadrado que vem daqui então uma integral bem chata de fazer eu vou eu vou fazer aqui rapidamente a integral para t igual a 0 primeiro eu vou calcular isso aqui supondo t igual a 0 que é mais fácil depois eu vou repassar a conta a conta está na página essa conta feita eu vou abrir e mostrar para vocês quando t é diferente de 0 eu vou mais mostrar o resultado depois vocês podem ler a conta com mais detalhe então eu vou jogar isso aqui aqui dentro e vamos ver que integral que a gente vai ter que fazer então vamos ver então meu psi em t igual a 0 ele vai ser então tem aquela tem aquela constante que vem do a de k que é um sobre então é uma raiz de delta k e tem um 2pi a 1 quarto eu vou tirar ali da raiz e a integral que a gente tem que fazer então de menos infinito a mais infinito é todo um exponencial tudo é exponencial agora eu tenho a gaussiana 4 delta k eu tenho aqui mais ikx e como t igual a 0 o outro pedaço desaparece e é uma integral em dk certo com as contribuições da onda então como é que a gente faz essa integral então esse k aqui isso que está aqui no expoente vamos dar um chamar isso aqui de x eu vou abrir essa coisa toda aqui então eu tenho um termo que é menos k2 sobre 4 e delta k ao quadrado eu tenho um termo cruzado que vai ser um termo linear em k vamos escrever aqui então vai ser e mais k k0 sobre 2 delta k ao quadrado eu tenho eu tenho aquele outro termo linear em k que está ali do lado e eu tenho finalmente o quadrado do último termo que é constante que vai sair da integral certo então esse aqui é constante mas tudo isso aqui envolve k então essa integral a gente pode fazer da seguinte maneira então a ideia aqui é primeiro eu vou agrupar esses dois termos 4 deixa eu ver como eu vou escrever isso aqui eu vou colocar esse termo em evidência 1 é mais i x e x eu tenho que dividir então para o k0 e multiplicar por 2 delta k ao quadrado certo isso aqui e a constante que está aqui do lado então esses termos aqui a ideia disso aqui é completar um quadrado para tornar isso aqui uma integral mais simples só que em vez de fazer isso eu vou fazer isso de um jeito mais geral que eu acho que é mais prático que é o seguinte essa integral então é da seguinte forma eu tenho um coeficiente que multiplica k ao quadrado tenho um outro coeficiente que multiplica k e eu tenho uma constante gama que é esse negócio aqui e eu quero então calcular a integral de e a menos alfa k2 mais beta k a constante gama eu vou puxar para fora depois a integral que eu tenho que fazer é essa daqui e essa integral qual que é a integral que eu sei fazer então essa aqui é uma integral que depende de alfa e beta a integral que eu sei fazer vou chamar de j é essa daqui a integral da gaussiana e a menos alfa k2 de k essa aqui a gente sabe raiz de pi sobre alfa então dado que eu sei essa como que eu faço essa eu completo um quadrado certo então deixa eu pegar uma folha nova aqui então eu vou escrever menos alfa beta 2 desculpa deixa eu apagar menos alfa k2 mais beta k como sendo menos alfa k menos beta sobre 2 alfa ao quadrado então você quando eu estou ao quadrado o primeiro termo eu tenho esse daqui o termo misto vai matar o 2 alfa vai dar k beta e tem um quadrado desse outro com sinal de menos que eu tenho que cancelar certo então ele vai ser menos eu tenho que somar aqui beta 2 sobre 4 alfa para cancelar o quadrado do último termo que eu não tinha então quando eu faço isso eu posso fazer uma mudança de variáveis na minha integral agora posso chamar x de k menos beta sobre 2 alfa e a minha integral vai ficar o seguinte então é exponencial desse fator certo? então eu tenho a exponencial desse último termo que é constante a integral a integral é uma integral em dk passo para uma integral em dx de menos alfa x2 então eu completo um quadrado chamo isso aqui de uma nova variável e essa aqui eu sei fazer agora raiz de π sobre alfa e a menos beta 2 sobre 4 alfa então esse é o resultado daquela integral se a gente voltar eu tenho aqui eu tenho aqui quem que é o alfa é 1 sobre 4 delta k eu tenho esse termo ainda que eu tenho que colocar esse termo ficou de fora então vamos escrever a a psi de x0 x0 então eu tenho e a menos k0 ao quadrado sobre 4 delta k ao quadrado é o termo lactado de fora certo? que ficou que ficou aqui e agora eu tenho que fazer essa integral então essa integral foi o que eu acabei de calcular que dá raiz de π sobre alfa beta 2 menos beta 2 sobre 4 alfa é menos não é mais mais beta 2 sobre 4 alfa então eu tenho raiz de π sobre alfa e a beta 2 sobre 4 alfa então o alfa é vamos voltar lá para a gente ver é 1 sobre 4 delta k ao quadrado e o beta quinto alfa é tudo isso aqui é k0 sobre 2 delta k ao quadrado vezes fator então k2 sobre 2 delta k ao quadrado é isso? deixa eu ver não k0 sobre 2 delta k ao quadrado não tem quadrado k0 e se isso aqui multiplica 1 vamos ver o que que é mais 2x delta k ao quadrado sobre k0 3x delta k ao quadrado sobre k0 então agora o trabalho todo é calcular esse expoente então esse alfa aqui eu vou substituir então vai ficar vai subir esse 4 delta k ao quadrado é fácil e vamos ver se a gente consegue calcular o expoente que está em cima esse k mais esse aqui então o expoente ele vai ser menos k0 ao quadrado sobre 4 delta k ao quadrado mais então 1 sobre 4 alfa então eu vou inverter o alfa vai estar então se eu multiplicar por 4 4 alfa 4 alfa é 1 sobre delta k ao quadrado então como está no denominador sobe um delta k ao quadrado vezes o beta ao quadrado que é k0 ao quadrado que é k0 ao quadrado sobre 4 delta k à quarta e o quadrado desse cara aqui ao quadrado então olha só esse cara aqui mata e aqui fica só um quadrado então vamos abrir esse quadrado aqui então o termo 1 mata isso com isso certo? então o termo do quadrado do 1 cancela esses dois termos o termo misto vai dar 4 que mata esse 4 aqui deixa eu escrever para a gente não se confundir então k0 ao quadrado sobre delta k ao quadrado então o termo misto 4 cancela sobra i x delta k ao quadrado sobre um k0 e o quadrado desse aqui finalmente vai dar um termo real i ao quadrado é menos 1 então vamos fazer aqui para 4 delta k ao quadrado então ficou menos 1 ficou esse 2 ao quadrado vira 4 x ao quadrado delta k a quarta sobre k0 ao quadrado então simplificando aqui então esse cara mata com esse 1k0 cancela dá i k0 x menos então vamos ver aqui o que sobrou 4 cancela k ao quadrado cancela fica assim menos x2 delta k ao quadrado 1 quadrado aqui também cancela delta k ao quadrado x ao quadrado aí finalmente ele tem a função de onda final então vamos lá o fator raiz de pi sobre alfa então vai dar uma raiz quadrada de 4 pi delta k ao quadrado e vai dar um exponencial de i k0 x menos x2 delta k que é o resultado final então o que que é essa função de onda ela é uma gaussiana também em x notem que eu tenho um i k0 x se você sente voltar para trás lá no ponto de partida lembra que o eaik0 esse eaikx que estava aqui vamos pegar p igual a 0 ele era a representação de uma onda com o momento k e eu estou combinando várias delas então o que sai no final é uma onda com o momento k0 que é o centro da daquela função a de k então é como se fosse alguma coisa que tem uma memória daquele momento k0 mas que tem uma distribuição gaussiana e qual que é a largura da gaussiana quando a gente escreve uma gaussiana deixa eu pegar um lá quando a gente escreve uma gaussiana como sendo e a menos x2 sobre 2 a2 esse a aqui é a largura da gaussiana então isso aqui tem uma forma assim e aquele a que está dividindo x quadrado é uma estimativa da largura então se a gente olhar aqui o que que divide o x ao quadrado o que divide o x ao quadrado é um sobre isso aqui está multiplicando então posso escrever esse x2 delta k2 como sendo x2 sobre 1 sobre delta k2 então a largura dessa gaussiana é 1 sobre delta k então aqui a largura daquela gaussiana da função de onda é 1 sobre delta k como k é h cortado p isso aqui é opa h cortado então a largura que a gente obteve de fato é o inverso da largura em p que a gente considera na gaussiana que é o delta k largura da gaussiana vezes h cortado então é esse é o resultado então você entra com uma incerteza em momentos você sai com uma incerteza em posições e o melhor que você pode fazer nessa transformação é satisfazer o princípio de incerteza tudo bem? eu queria só mostrar para vocês onde é que isso aqui está na página do curso deixa eu ver professor diga essa daí seria o item C da questão certo? exatamente isso no item B o processo vai ser análogo vai dar uma vai dar uma função perto de uma de uma gaussiana e a gente vai fazer o mesmo processo para definir isso exatamente então no item B o que vai acontecer quando você tem essa função que ela é o A de que é constante no intervalo depois vai entrar a zero a função resultante ela vai dar o que a gente chama de uma lorenciana vai dar os pin no item B deixa eu ver isso consigo aqui a função de onda deve ter alguma coisa desse tipo aqui A 2 mais x2 com uma constante ela isso aqui é uma função que também ela vai a zero e ela tem um máximo em x igual a zero então isso aqui também é uma coisa desse tipo só que ela cai um pouco mais suavemente do que a graça mas é a mesma ideia então entendi obrigado nada deixa eu só mostrar já vou terminar para tarde já depois tem outros exercícios da outra ali mas a gente vai fazendo aos poucos então durante as aulas eu vou reservar uns minutos no fim da aula para a gente fazer isso deixa eu só mostrar para vocês aqui só um segundo eu já vou para deixa eu ver aqui deixa eu pegar meu mouse aqui por algum motivo a internet da Unicamp não está funcionando mas se vocês entrarem na página do curso acho que a Unicamp saiu do ar não está entendendo nenhuma página de lá mas naquela parte das notas de aula tem um item lá que é a solução do pacote gaussiano e lá dá para fazer inclusive eu faço lá também a parte temporal levando em conta o tempo que é uma coisa mais é um cálculo bem bem bacana ele é um pouco mais complicado é porque deixa eu se a gente mantém o tempo na jogada eu vou ter um termo a mais em cálculo quadrado certo então na minha montagem da integral eu tenho todos esses caras aqui mais um termo que envolve o ômega t que é um cálculo que é um cálculo resistente então o que acontece é que esse termo em cálculo quadrado eu tenho que juntar com esse daqui e o que eu chamo de alfa vai ser um pouco mais complicado então essa análise toda fica um pouco mais chata de fazer ela está feita nessas notas de aula então é legal dar uma olhada porque o resultado final é bem bacana ele é parecido com esse daqui só que a posição x em vez de você ter um x ao quadrado vai aparecer um x menos v zero t ao quadrado ou seja o centro da gaussiana vai estar se deslocando com o tempo com uma velocidade v zero e essa velocidade é h cortado k zero sobre ele o p zero sobre ele então é legal ver essa conta porque você vê que isso realmente representa uma partícula em movimento com velocidade igual ao centro do pacote de ondas o centro da distribuição de momentos é isso chega por hoje já vimos bastante coisa eu vou tentar então daqui para frente todo final de aula eu vou tentar dar uma hora de aula em média e pegar a última meia hora para fazer um ou dois exercícios acho que é bacana acho que é mais instrutivo do que ficar só vendo a turma mais alguma pergunta mais alguma questão que vocês tenham legal gente então acho que é é isso por hoje obrigado aí pela presença e segunda-feira então a gente começa o capítulo novo vou então tentar mostrar a equação de chegueira para vocês a gente vai resolver uma série de problemas acho que todas essas coisas que estão um pouco de embolosa vão ficando mais clares então é isso até lá então qualquer coisa podem mandar e-mail que a gente vai conversando que a gente vai para nós para nós até lá